No último domingo, dezenas de fiéis da Paróquia de Fiens, na Diocese do Porto, fizeram de maneira solene a sua consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. O ato teve lugar na Igreja Matriz durante uma Eucaristia, presidida pelo padre Paulo Henrique Silva e animada pelo cor e conjunto instrumental dos Arautos do Evangelho. Em sua homilia, com uma didática muito próxima à vida concreta dos fiéis, o sacerdote Arauto ressaltou a figura de Maria, destacando o seu papel como mãe e medianeira de todas as graças. De norte a sul do país, os Arautos colaboram com dezenas de paróquias, levando a esta devoção um grande número de fiéis, que encontram nesta entrega à Mãe de Deus, como escravos de amor, o caminho para uma maior união com Cristo e a sua Igreja. Se agradeço muito a vossa presença e quem for ouvir e quem for escutar, que faça verdadeiramente esta consagração, não só por si, mas pelos sacerdotes e por todo o mundo, que todo o mundo está a precisar neste momento que nos aliemos a Nossa Senhora. Muitas pessoas deveriam ter de fazer uma consagração a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora vai e leva-nos, e leva-nos cada vez mais. Adoro. Isto que se passou hoje aqui na Igreja, nunca se passou. Muito bonito, muito bonito. Melhor do que isto, São do Céu.